Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou Átila, biólogo, pesquisador e eu quero ver perdido em Marte. Hoje vamos ver o que precisamos para dar um pé na bunda do planeta Terra e partirmos para a colonização espacial. Embora alguns não acreditem, já conseguimos sair da Terra e dar um passeio na Lua, mas isso não é nada comparado com os desafios que enfrentaremos para pelo menos visitarmos outros planetas, quem dirá habitá-los? O maior problema atual é o custo para levar qualquer material para a órbita. Se mandarmos via entrega espacial da NASA, já que a terrestre demora demais e não tem rastreamento, o custo declarado deles está em mais de 20 mil dólares por quilo de material levado para o espaço. Sim, cada voo da shuttle custou na base de um bilhão e meio de dólares, mesmo com a SpaceX do Elon Musk inovando muito e reduzindo custos e fazendo frete barato, ainda custará mais de mil dólares por quilo de equipamento levado para a nossa órbita. Deixando de lado o custo de levar material para o espaço, e já contando com o desenvolvimento de um elevador espacial que tornaria essa viagem muito mais barata, vamos ver quais os desafios de botar o pé em outro planeta de vez. Isso porque um dos maiores objetivos da exploração espacial do sistema solar é o futuro da humanidade, mais especificamente, o futuro do bolso de quem conseguir minerar metais de asteroides próximos repletos de material como prata, ouro, zinco, platina e outros que não são abundantes na superfície da Terra. Nossa primeira parada para uma conquista espacial seria criarmos colônias no nosso sistema solar para aprimorar nossa tecnologia de viagem espacial e conseguir material para a construção de naves e estações espaciais. O primeiro ponto de parada poderia ser a Lua ou os planetas mais próximos, Marte e Vênus. Como David Warmflash postou no blog The Crux, a Lua é o alvo mais próximo, 200 vezes mais perto da Terra do que Marte no melhor dos alinhamentos, o que torna o transporte de material para a construção de bases e domos pressurizados muito mais fácil. De quebra, ela ainda tem metais disponíveis para mineração e água nos polos, um recurso mais do que importante. E uma gravidade pequena o suficiente para, por um lado, gastarmos pouco combustível para sairmos de sua órbita. Mas por outro, assim como passar muito tempo sem movimento, a falta de gravidade acelera a perda de músculos e ossos. Em uma missão normal para a Lua, ou na estadia da maioria dos astronautas na Estação Espacial Internacional, os músculos levam semanas para serem recuperados. Já os ossos, 3 a 6 meses. Como Mary Roach conta em Próxima Parada a Marte, um livro sobre o preparo necessário para mandar um astronauta para o planeta vermelho. E em missões mais longas, podem nunca voltar ao normal. Quem passasse muito tempo na Lua sob baixa gravidade, sem algo como uma câmara giratória ou outro simulador gravitacional, poderia ter tanta perda óssea que não aguentaria a reentrada na Terra. Já Vênus tem uma gravidade muito mais próxima da nossa, só que precisa de um pouco de reforma. A atmosfera de Vênus é feita principalmente de gás carbônico, o dióxido de carbono, e dióxido de enxofre. O que quer dizer que, na superfície de Vênus, não só chove ácido sulfúrico, como gás carbônico provoca um efeito estufa profissional, que eleva a temperatura a mais de 450 graus Celsius, e mais de 90 vezes a nossa pressão atmosférica. A não ser que ficássemos em balões a uma altitude suficiente pra ter uma pressão mais próxima da daqui, e temperaturas mais baixas. Pra podermos viver lá, precisaríamos mudar o planeta. O que se chama fazer a terraformação. Terraformar Vênus envolve jogar fora ou congelar e enterrar boa parte do gás carbônico, e arrumar nitrogênio pra atmosfera e água. Ah, e também acelerar a rotação do planeta pra que os dias fiquem mais curtos, já que Vênus demora mais de 116 dias terrestres pra dar uma volta em si mesmo, o que faz com que seu ano tenha menos de dois dias. De repente Marte não parece tão ruim assim. Tanto que Elon Musk está puxando o projeto SpaceX, justamente com o objetivo de mandar até 80 mil pessoas pra colônias em Marte, que vão ter que enfrentar uma viagem de ida de pelo menos um ano, e se expor a baixa gravidade por lá e um outro probleminha. A radiação cósmica. Já que Marte não tem campo magnético, provavelmente porque o seu interior já esfriou e se solidificou. Sem seu campo magnético, como já dissemos no Nerdologia de Inversão de Campo, não há proteção contra os ventos solares e a radiação cósmica. Por isso, de acordo com o que a Curiosity mediu em 2013, uma missão de ida e volta a Marte seria uma exposição a 660 milisieverts de radiação. Ou quase 4 vezes o que alguns trabalhadores de Fukushima receberam de uma vez só. Ou, como o Veritagem explicou muito bem viajando para os pontos mais radioativos da Terra, um pouco mais do que a radiação que o pulmão de um fumante recebe da fumaça do cigarro em 4 anos. A falta de um campo magnético também pode ter contribuído para Marte perder sua atmosfera. O pouco gás carbônico que restou forma uma atmosfera 100 vezes mais rarefeita do que a nossa. O que, junto da radiação, torna o cenário de Total Recall muito mais provável do que o de John Carter. E, incrivelmente, terraformar Marte seria possível derretendo gás carbônico congelado como gelo seco nos pólos, o que ajudaria a formar uma atmosfera com um terço da pressão da nossa, capaz de fazer um efeito estufa que ajudaria o planeta a aquecer seus até menos 150 graus Celsius nos pólos. Ficariam faltando água e nitrogênio na atmosfera, que poderiam ser trazidos com bombardeamento por asteroides, o que permitiria bactérias fazendo fotossíntese e produzindo o oxigênio que precisamos. Ambientes confortáveis mesmo, só teríamos construindo naves espaciais como o cilindro de O'Neill, mostrado em Interstellar, que além de ter a atmosfera própria, pode rodar e gerar uma falsa gravidade próxima da nossa. Basta não aceitarmos novos passageiros. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para saber mais sobre o Quintal do Marvin e até a próxima quinta. Mais um agradecimento ao Caio Gomes. Esse Nerdologia é um oferecimento de Race for the Galaxy, da Galápagos Jogos. Neste card game estratégico para 2 a 4 jogadores, você compete por pontos construindo civilizações intergalácticas. Jogue partidas dinâmicas e emocionantes com a possibilidade de combos poderosos, explorando estratégias militares, tecnológicas e de exploração de recursos. Entre no link da descrição e digite Nerdologia no Cubo pra ganhar 10% de desconto. Corre lá! Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook. Legendas por TIAGO ANDERSON